A Máquina Maluca Vejo vocês em terra, rapazes. Creio que chega por hoje. Mais algumas viagens como esta e estaremos ricos. Ricos para gozarmos nossas vidas. Esses tolos não passam de um piratas sem miolos. Eu é que vou ficar com o tesouro do rei da Holanda. Só pra mim. Temos que achar algumas roupas para nós. Vai ser difícil encontrar para mim e para o Herbie. Vejam, é isso que precisamos. Ben, você e Herbie atrairão a atenção dos piratas. Isso não será difícil de fazer. Ei, garoto, podemos entrar nessa aí? Cuidado, Ben. Não jogue a aranha nos olhos dele. 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 Obrigado.